Eu vou lá, gente, ó, fazer minha micropigmentação Pegou uma que eu acho misteriosa pro Heitor Vamos ver a do Arthur O que o Arthur ganhou? Eu fiz comidinha, fiz uma limonada Aí a gente comprou na Shopee esse kit de canetinha Eu achei super legal, a bolsinha é bem boa, sabe? Tem zíper, tudo bonitinho Vou deixar o link aí pra vocês, o Heitor amou E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 verdade, gente, é até, chega a ser até engraçado, né, porque não é uma coisa tão demorada, mas aí hoje deu certo, eu vou lá, a gente vai provavelmente mexer nelas, eu pedi pra Ana que eu gostaria de aumentá-las um pouco, não sei se eu quero mudar o formato ou não, eu gosto do meu formato natural, esse é o formato natural da minha sobrancelha, né, ela só encorpa ela mais, eu gosto da coisa bem natural, mas eu tô com vontade, gente, de trazer um pouquinho mais pra cá, talvez, vamos ver, vocês vão ver o resultado aí nesse vídeo, tá, vamos lá agora, o Hermes acabou de chegar pra poder me levar, porque ele vai ficar com o carro, né, vai ficar com os meninos, e aí por isso que eu não compartilhei mais com vocês, mas aqui eu já higienizei banheiro, já arrumei a cama do Heitor, que o Arthur tava dormindo, que hoje eles não tiveram aula, e dei uma ajeitadinha na cozinha, né, se eu coloquei a louça na máquina do café da manhã, e aí agora, eu já tinha tomado banho, né, mais cedo, depois do meu exercício físico, vocês sabem que eu faço, né, de manhãzinha, e aí fiquei trocadinha já, fui fazendo as coisas já organizada, agora eu só penteei os cabelos, botei esse arquinho, é, e vou, bora lá, aí depois eu tenho algumas coisas pra fazer, eu gostaria de hoje, se eu conseguir, eu não sei, eu queria levar o Heitor no shopping, porque sábado todo mundo saiu, e ele não saiu, e o Arthur inclusive foi no shopping com os amigos, e gente, ele ficou tão magoado, porque ele queria ir junto, só que ele não tem idade, né, gente, pra ir junto com os adolescentes, e eu prometi pra ele que essa semana eu ia levar aí no shopping, pergunta se eu levei, não levei ainda, mas vamos ver, porque eu tô ouvindo o pai dele falar que enquanto eu estiver fazendo sobrancelha, eu acho que eles vão no parque, então se ele brincar no parque, gente, eu nem vou no shopping, eu até preciso ir lá comprar um negócio, mas dá pra ir outro dia, vamos ver, vocês vão vendo aí, tá bom? Se não, eu vou voltar pra casa, eu preciso lavar roupa, recolher roupa, né, estender roupa, e aí, vamos ver também o que que vai dar aí a nossa tarde de sexta-feira, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje, se você é novo ou nova por aqui, ó, é disso que eu falo aqui, de vida em família, de rotina de dona de casa, de dica, de tour, espero muito que vocês gostem, viu, se você é novo por aqui, ó, se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar, e se vocês gostaram desse vídeo, ó, não esquece de deixar seu like, é isso, meus amores, simbora pro vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês o look do dia, é esse vestido aqui que eu comprei na na Shein, Shein, nunca sei como é que fala, e gente, eu comprei o M, né, ele tá ótimo, assim, ele vestiu muito bem, só que aqui embaixo, ó, quase que ele arrasta, só que eu acho que o pé não ia me servir, obviamente, né, gente, eu tenho consciência, né, do meu peso, da minha circunferência, mas ficou largo, e até é ok, eu gosto do vestido largo, gosto do bem largão, só que o problema é isso aqui, ó, ó, ele tá praticamente arrastando no chão, mas eu gostei, gente, ó, tem bolso dos dois lados, bem lindão, ó, quem tá aqui, meu moço, coitou o cabelo ontem, vai terminar de tomar café, pra trocar de roupa, vai trocar, vai terminar, o Hermosso deu café pra eles, que eles acabaram de acordar, quando eu tava terminando lá de arrumar minhas coisas, e é isso, gente, esse é o look do dia, é, sem manga, eu não curto muito, mas eu gostei muito do modelo, e tá calor, né, então assim, em dias de calor, ok, né, é isso, gostei, gente, se vocês quiserem um link, me avisa aí nos comentários, que eu deixo o link pra vocês. They say we're crazy, it's too much and yeah, we're crazy, deep in love, oh, oh, this is everything, with you right next to me, so alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go, I don't wanna go, Tchau. Tchau. Oh, I wish, I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that would make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish, I could... Gente, olha isso. Nem consegui mostrar muito. Na verdade, não deu pra mostrar muito lá, né? Que a Ana tava trabalhando. E aí chegou o bebezinho dela, então eu não queria ficar atrasando ela. Mas em casa eu mostro melhor pra vocês. O tanto que ficou bonita essa sobrancelha. Agora a gente parou aqui no shopping. Mãe, deixa eu botar a sobrancelha agora de novo. O que você achou? Tá aprovado pelo Heitor? Sim, 10. Olha aqui, pessoal. Tá aprovado a sobrancelha da mamãe? Sim. E ela não tem quase mais de sobrancelha. Ele falou que quer fazer também, gente. Tem pouquinho. Você é criança, meu amor. Não pode não. Por quê? É, agora a gente acabou parando aqui no shopping porque a gente tinha que almoçar mesmo. Olha o Hermosso e é caminho, né? Lá da casa da Ana. Aí a gente parou aqui pra almoçar. Vou aproveitar e vou comprar o negócio que eu preciso. E aí que a mamãe já fez sobrancelha? Mamãe já fez sobrancelha? O pessoal sabe. O pessoal foi com a mamãe fazer a sobrancelha. É, eu já fiz antes. Ele tá falando. Olha o Arthur aqui. Olha o Arthur. Ele tá ali trabalhando. E é isso. Agora a gente vai comer. Aí eu vou aproveitar e vou fazer o que eu preciso fazer aqui. Oi, gente. A casa da Ana tinha... Tinha o papagaio lá. A Ana tinha aquela opcita. Coisa mais linda esse bichinho. Aí ele ficou apaixonado. Ai, o chope tá vazio. Que beleza. Vamos, Heitor. Vem. Não, gente. O marido tem que voltar pra trabalhar. Vem. Ai, gente. Paramos aqui na Caixa Misteriosa. O Arthur pegou uma Caixa Misteriosa pro Heitor. Pega a caixa. Aí você paga R$24,00, ó. E escolhe uma caixa. Quer pegar um também? Tem que escolher a caixa. Qual você vai escolher, Arthur? Aí você escolhe, paga aqui, gente. Aí cai a caixa. Deixa eu ver o que que vem na do Heitor. O que que veio? Ah, um videogame. É dois? E chegou outro. E outra coisa. Gente, veio... Caiu o relógio. Você gostou, meu amor? Que legal. É um box, ó. Essa mania vai te surpreender. Vamos ver a do Arthur. O que que o Arthur ganhou? Ah. Acho que não foi uma boa escolha. Ai, meu Deus. Ai, eu tô. Pelo menos vem um baralho, Arthur. É, pelo menos. Dá pra julgar. Ai, meu Deus. Tem que dar alguma menina pra dar isso daí. Alguma amiguinha do Heitor. Eu vou comer, velho. Não é de comer, é de prender cabelo. É, amor. É a sorte, né? Você pode pegar uma coisa boa. A todos os felizes que ele ganhou um... Isso e os carrinhos. Um de joguinho, né? Paramos aqui na mania de churrasco pra almoçar. Vamos aí. E eu ganhei... Arthur, tadinho do Arthur, gente. Aqui eu ganhei. Vou mostrar o que ele ganhou, peraí. E aí, Arthur? O que a gente faz com isso aí agora? É ver. Isso aqui, um espelho. E um baralho. Foi. Bom, né? Produz um baralho, né? O Heitor se deu bem, gente. É, pelo menos veio o baralho, filho. E o Heitor ganhou um relógio. Também cadê o relógio dele, Arthur? Ah, tá. Vou acumar aqui. Estamos esperando a comida, gente. Estou com fome. Gente, aí eu fui de comidinha. Pedi uma limonada de laranja com maracujá. Os meninos foram de hambúrguer. E pedindo uma batata também. A gente vai comer agora? Nossa, eu ia pegar copo pra eles. Todo mundo com fome. Bora comer. Já estamos em casa. Estou abrindo aqui, vertendo, na verdade, a porta da sala pra cá. Não tá mais já lindo. Não tá mais já lindo, é, gente. Parece que vai chover aqui. O Heitor tá aqui assistindo desenho. Tá com o balde de roupa que eu peguei, que eu vou lavar. Tá usando pra brincar o balde. Cheio de roupa suja. Vou colocar agora a roupa pra lavar, gente. Não dá pra vocês verem, mas o balde tá bem cheio. E ali perto da parede ali, da mesa, tá com a roupa no varal. Eu vou recolher e dobrar também. Concluí a rotina da sexta, né, gente? Porque eu fiz uma boa parte de manhã, mas ficou faltando coisa ainda. E aí eu quero fazer hoje. Antes, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Como ficou linda, gente. E a técnica que a Ana usa aqui, que eu faço na minha sobrancelha, é aquela técnica fio-fio. Ela tem um nome em inglês aí bem conhecido, mas eu não sei. Eu conheço como fio-fio, né? Que é a mesma coisa. Tá vendo, ó? Aí eu pedi pra ela trazer um pouco mais pra cá. Ela desceu um pouquinho a ponta, tá vendo? Não muito. Mas trouxe, né? Deu uma fechadinha aqui. E aumentou pouca coisa aqui no comprimento. Mas assim, gente, bem pouco mesmo. Assim, só pra dar uma leve encorpada nela. Eu gosto dessa sobrancelha mais grossinha, né? E a minha não é, gente. Naturalmente, né? Aí eu uso a micro pra dar esse acabamento aí, ó. Como ficou, tá vendo? Bem natural, ó. Você vê até aquele final aqui, ó. Não tá tão, né? Tão forte. Ela ainda vai clarear bastante, né? Esse é o resultado inicial, né? Primeiro dia ela tá com pomada ainda. Ela vai cicatrizar, vai criar casquinha, né? E aí ela vai clarear. Mas o formato vai ser esse. Eu amei, gente. Eu amei de verdade, assim. Fica super prático. Principalmente quando você faz maquiagem de alguma coisa assim, né? Ela não precisa mais, né? Contornar ainda. Eu nem faço isso, na verdade. Sou bem sincera pra vocês, mas... Quando eu faço maquiagem com profissional, elas sempre pintam, né? A sobrancelha. E agora não precisa mais. É isso. Deixa eu colocar essa roupa aqui pra lavar, gente. Antes que a criança tire as roupas sujas pra brincar. Tchau. 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 Ó, gente. Um cafezinho. Chuvinha lá fora. Criança brincando. O outro tá lá dentro descansando Eu recolhi as roupas, né? Vocês viram? Já guardei tudo Agora eu vou esperar as outras Terminar de bater e vou estender ali No mesmo lugar Mas tô aqui, ó, com um cafezinho O Heitor já bagunçou A sala toda E, gente, não sei se eu já comentei aqui Eu acho que já, né? O Heitor gosta muito de pintar O Heitor gosta demais de pintar, gente O Hermes comprou um Cuidado que tá molhado aí, filho Você escorrega O Hermes comprou um Um pacote de papel sulfite Pra ele E aí a gente comprou na Shopee Esse kit de canetinha Gente, pensa numa canetinha maravilhosa Essa aqui do Heitor É de 36 cores Tem de 48 Acho que 24, 36, 48 e 80 A gente pegou a de 36 Pra ele Gente, é muito legal Porque ela tem duas pontas, ó Ela tem essa ponta aqui Fininha Mostra aí, pessoal E essa é mais grossa Mostra a grossa, pessoal Ele quer mostrar, gente E a fininha? Mostra a fininha A fininha eu afundei Assim Ah, essa aqui o Heitor afundou Que ele usa Que ele mais usa É preto Marrom, cor escura, né? Abre aí, filho Isso, meu amor Essa é grossa Agora Olha, gente Eu achei muito boa Essa canetinha Tá vendo? É um pouquinho grossa Mas é dura Eu consigo pintar Você consegue, né, meu amor? Sim E tem tanta cor linda, gente Nossa, a gente nunca tinha visto É mais que o arco-íris, tá, gente? É mais que o arco-íris, gente O arco-íris não tem tanta de cor Ele tem só Vermelho, laranja Amarelo Amarelo Verde Verde Azul 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 e roxo E roxo Tem muita cor legal, gente Olha, tudo tem As duas cores tem número, tá vendo? Tem número das cores Só que tem em inglês, né? Tá vendo? Esse é azul Esse aqui é o brilhante blue É Esse aqui, tá vendo? É o osa, o id Qual que é esse aqui? Deixa eu ver Eu não tô vendo Deixa eu ver É Ah, sei lá Vivi Pink Parece que tá escrito Não tô conseguindo Tô enxergando, gente Mas é isso Esse é amarelo Ah, esse é amarelo do pastel Deixa eu ver como tá escrito amarelo aí É Amarelo pastel Pastel yellow Muito legal Muito legal, gente Na Shopee, na Shopee, né, Bem? Gente, eu sei todas as Eu sei as cores do arco-íris É verdade Red Orange Yellow Green Blue Blue Purple Oh, meu Deus Oh, my God Yes Good job É isso, gente Ó, tá vendo? Trinta e seis Deixa eu colocar meu café aqui Trinta e seis cores Aí tem de quarenta e oito E vem, como eu falei Nessa bolsinha aqui, ó Que eu achei super legal A bolsinha é bem boa, sabe? Tem zíper Tudo bonitinho Vou deixar o link aí pra vocês O Heitor amou, gente Essa aqui não, tá? Essa aqui é outra caneta que ele tinha É O Heitor amou de verdade E já desenhou um monte Ó, inclusive desenhou na mesa Como vocês podem ver, né? Mas ele gostou demais Demais Mamãe, pode pegar duas folhas pra mim, por favor? Gente, é um pacote de cem folhas Olha o tantinho só que tem De tanto que ele já desenhou Ele ama desenhar É, tá ali os desenhos dele A pilha de desenho que ele já fez E é isso Eu vou deixar o link pra vocês aí, tá? Compre aí Ou pode ter noito Compre o treino e oito que é melhor Olha a gente que eu tô já Aqui no meu quarto Com essa cara de cansada De banho tomado e camisola Organizei aqui minha cama Liguei a TV Que eu vou assistir um desenho com o Heitor Agora vai dar dez horas Acho que é nove e pouco da noite O Arthur tá tomando banho A Emily tá lá no quarto dela Com o Heitor E o Heitor tá vindo pra cá já E o Mario tá trabalhando, gente Hoje ele tirou pra trabalhar até mais tarde Porque amanhã ele vai trabalhar também Então ele precisava terminar O que ele vai fazer amanhã Precisava terminar hoje Como ele tirou essas horinhas aí Na manhã, né Que ele acabou levando os meninos pro parque Nem comentei com vocês, né Enquanto tava lá na Ana Ele levou os meninos no parque E aí depois fomos almoçar no shopping O Heitor brincou no shopping Quiseram tomar sorvete Depois do almoço Brincou e tomou sorvete Ou seja, ele ficou até quase duas horas da tarde Sem trabalhar Tá compensando agora Aí a gente também pediu Acabei não mostrando pra vocês Porque a gente foi A gente pegou petisco, assim Pegamos salgados Sabe os salgadinhos de festa? Pequenininhos Então Tem uma vizinha aqui no condomínio Que ela faz E a gente ia pedir pra Emily levar amanhã Que a Emily tem uma festa pra ir amanhã E ela precisava levar um prato Aí a gente pediu E aí deu vontade de pedir pra nós também E aí foi isso Comemos quibe Gente, desculpa Eu vou até comentar com vocês A minha garganta Agora no período da tarde Começou a querer pegar E tá pegando forte Nossa Pegamos quibe Pegamos coxinha Bolinha de queijo Aí comemos ali Eu e as crianças As crianças Eu, a Emily E os meninos E é isso, gente Aí por fim Já tomei banho Dei banho no Heitor E a gente vai assistir um desenho agora Se ele vier pra cá, né? Porque ele tava no quarto da irmã Mas antes eu vou aqui Me despedir de vocês Do vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado, viu? A gente tem passado mais um dia aqui comigo Na minha rotina Com a minha família, né? No meu dia Na minha sexta Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar aí, ó O meu autocuidado Nossa, gente Agora tá bem escura, né? Mas é porque tá escura aqui, viu? Porque não tá tão escura assim, não Tá bem mais clara Mas espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse meu autocuidado Nosso almoço no shopping, né, Heitor? Sim O que nós vamos assistir? Vamos escolher ainda, né, Bê? Eu escolho Então ele vai escolher Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, ó Não esquece o seu like Que ajuda muita gente, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E raipar Não se esqueçam de raipar Que também ajuda bastante Bastante É isso, meus amores Muito obrigada pela companhia Pelo carinho de sempre Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau